Pronto, meu amor. O que é isso? Eu vou ter que colocar num lugar e tirar uma ferpa que tá aqui, viu? Pode tirar. Vai tirar? Vai contar até três? Se eu fosse a ser, eu viraria pra parede. Beleza. Vai. Não vai virar parede não, senão vai crescer o meu bolinho. Você quer contar até três aí? Aqui, pai. Pode ser. Quanto você quiser. Um, dois, três. Ai! Porra, é essa? Coloquei num lugar agora. Agora eu vou ter que tirar a ferpa, tá? Licencinha aí. Só cuidado pra não diminuir ele que já tem 15 centímetros. Nossa. Sabia que problema era ter o pau. Mas no frio? Não, no frio tem... No calor, doutora. No frio tem 17. Fecha o olho, dona. Nossa. O que ele tá fazendo com essa faca aí, rapaz? Ai! Calma. Calma. Eu vou precisar que você sente aqui. Vê se você consegue sentar. Senta aí. Vou tirar a ferpa, tá? Cuidado com essa porra aí, hein. Que porra é essa? Que porra de médico? Que porra é essa? Que merda de médico é esse, caralho? Calma aí. Fecha a boca. Vai te tomar no cu, sabe aí? Que merda é essa? Tô rolando. Vai tomar no cu. Hospital da família do Keio. Oh! Oh! Gostosa! Calma! Milagra. Que merda é essa do seu saqueado? Vai ficar tudo bem. Sai daí, ô filho da puta. Vai ficar tudo bem. Me solta, tô falando sério. Me solta. Filho da puta do Joãozinho me ligando, desgraçado. Cara, eu não consigo parar de sentar nessa merda. Como é que eu levanto? Tá tranquilo, tá tranquilo. Ele tá doente. Achei você. Que merda é essa, cara? Agora o Coviro me paga. Mais um pra enterrar. Que isso, doutora? Você... Mais um pra enterrar! Mais um pra enterrar e eu vou ganhar dinheiro. Doutora... Pra que eu vou levantar e vou encher essa filha da puta de balada no hospital, rapá? Tá ficando maluca? E o Joãozinho me ligando, caralho. Aí o Joãozinho conta eu te encontrar pessoalmente, filho da puta. Tá um beijo na boca, ó. Calma, dona. Você também pode... Que maluco insuportável, cara! Não, eu tô bem. Moleque, cara, que desgraçado. Eu tô bem, eu tô bem. Eu tô bem. Não. Ai. Eu tô bem. Deixa o chinelo aí, dona. Tá ótimo. Fica de um prego. Quase parte. Tu tomou, PD? PD é meu peru. Eu vou. Ju, negoza, deliciosa, está salvando a gente. Socorro! Deixa a pé da máquina. Aqui, olha, outro. Você é uma assassina. Sai daqui. Meu Deus. Moleque, Joãozinho vai tomar no teu cu. A médica mata o meu filho. Joãozinho, seu filho da puta. Quem que é aqui? Opa. Socorro! É a Ju aqui? É a Ju, é a Ju. Olha só, você vai olhar pra aquele negócio ali. Caralho, eu disse, moleque. Entendeu? E você vai entender tudo. Eu tenho certeza. Vai. Rápido. Matar, corre! Paguei. Graças a Deus. Vou até falar alto aí. Eu tô me escutando aí. Todo mundo me escutando. Tô falando bem alto aqui pra todo mundo me escutar. Aparecer em todas as lives. Calma, eu tô gastando. Baixei o volume. Tô falando médio agora. Cara, eu não consigo atender o telefone, cara. Que ódio. Deixa eu montar essa merda, cara. Eu vou bloquear ele. Tem como bloquear ele? Porra, finge merda. Ô, maneiração. Como é que não me aprova um vídeo com essa porra no final, cara? Trabalhando maneiro, hein, filha da puta. Por isso que não recebe salário. Se recebesse, seria muito baixo. Mídia! Mídia! Esse é o mídia. Ele foi bolado, ele foi bolado. Tá louco. Cara, esse moleque ainda tá me ligando. Doutora? Oi. Me ajuda. Cara, que ódio, mano. Será que eu preciso? Eu tô chorando. Eu vou chorar, cara. Eu não tô aguentando mais. Que moleque filha da puta. Ah, rapazes. Nós perdemos o truque. Nós não estamos atingindo o truque. Oh, meu Deus. De 0 a 10, quanto você se acha atraente? Perguntei pra dona Michele. A Michele te acha atraente? Ela fala isso pra você? Ah, ela me acha o máximo. Quem prova desse néctar, jamais esquece. O sigla já bruxou, mas vem? Que porra é essa? Eu sou... Eu não consigo explicar ainda. A chave incomível. Tem um vídeo desse menor, desse Bruno diferente comendo o Bolsonaro. Caralho. Aí. Cadê o doutor? E porra. Calma aí que tem o freio. Ajuda, entra aí. Bloqueada. A doutora tá ali, ó. Com a faca na mão. Que isso? Olha só. Vamos lá. Eu te conheço. Vamos lá. Eu te conheço. Agora não. Porque tu desmaiou. Mas antes eu me conhecia. Tera o meu brasileiro. Parceiro é meu peru, rapaz. Jukes, eu não tenho amigo. Jukes, eu não falo com ninguém. Pode. Aí, tera o meu parceiro, seu ataro. Que parceiro é o caralho, rapaz? Tá matando aqui. Tá matando o cara, mete o pé, mete o pé. Tá matando o cara. Sai, 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 sai. O quê? Oi. Opa. Opa, com licença. Filha da puta. Você tá maluco? Você tá maluco? Você tá maluco? Ai, meu Deus. Agora deu merda. Ai, tô brincando. Não, não deu merda não. Como é que eu... Como é que eu... Que isso? Não, agora ele vai ficar 100%. Que isso, doutor. Matou o cara. Ooooooooh! Ooooooh! Ooooooh! Sou formada. O que é isso? Ué, doutor. Matou o cara aí, doutor. Tá matando os caras pra pagar tratamento. Oi? Tá matando os caras pra pagar tratamento. E, doutor. Você não tá bem? Eu não cuidei de você. Não, não. Tô ficando muito irritado. Então, tá bom. O primeiro batalhão do complexo informa. Região do hospital abandonado está interditada nesse momento. Evite passar próximo. Risco de alvejamento. O oitavo pé grande foi pego pelo carioca. Atenção. Para o último pé grande. Essa médica aí mesmo, filho. Essa médica aí mesmo. Calma aí. Chama o pé aí. Ela é namorada do dono. Ah, essa mina é namorada do dono? Ih, eu vou botar a mão no meu pau porque ela tá fazendo isso então. Matou o moleque. Sério que é namorado. Não fode, rapá. Ui. Tá bem? Estou ótimo, estou ótimo. Não lembro de nada que aconteceu. Meu Deus. Matou o moleque. Isso é um bisturi, gente. Não, ela já viu isso, cara. Vamos, Ju, meu amor. Ela matou. Ela matou dois, né? Ela matou o moleque. Irmãozinho, vocês estão precisando de uma psicóloga. Bora. Por que sua bunda tá cheia de sangue? Isso. Isso aqui foi do último sexo que a gente fez. Tu menstruou na minha cara. Ah, tá bom. Tá bom. Você tá toda larga aí, saindo no chão. Parece que tá em hemorragia essa porra. Gostoso. Vamos? Feio pra caramba. Toma. Pegamos o carrinho aqui agora. Aquele jeitão. Então. Mulher ali. Dá real logo. Sem parada de não, mano. Mano, sincero, rapaz. Teu feioso. Teu feioso. Ah, mano. Acabou a gasolina dessa porra, mano. Eu falei não. Cara, mano. Sério, eu tô muito indefeso com essa merda dessa chave inglesa. Eu tô parecendo um bosta, mano. Parece um revólver. Qual foi o carro da barba? Como tá rolando? Não, cara. Não, cara. Mano, tá indo pra grota, não? Tá indo pra grota. Tem como, mano? Tem como. Aonde? Bora. Desculpa, desculpa. Não sei. Não passa de lá na grota. Deixa a gente, né? Deixa a gente, né? Tá dali, todo respeito. Aí, Gil, meu amor. Vou conseguir uma arma pra gente parar com essas porra aí de ficar sendo humilhado por essas merdas. Toma, no cu, matou. Aquele cara lá, mano. Do nada. Virou chofer. Que isso? A grota é aqui, né? É aqui do lado, né? Do lado. É perto, né? Pra lá, pra lá, pra lá, pra trás. Aí. Tá desgraça. Que isso? Caralho. Ainda bem que eu botei o cinto agora. Grota? Qual foi? Tô achando que eu tô fechado com os caras do SV? Não, então, mana. É uma, você tem que entender. Juqueira. Não tá fechado com ninguém, rapá. Beleza? Beleza? Ah, que fofoado. Pode deixar a gente na tela pra não dar merda aí que já tem os malucos ali já na conta de atenção, tá ligado? Valeu, valeu, viu? Valeu. Vambora, safada. Gostoso. Era pra ser um tapa na bunda. Nossa, com roxo. É porque eu não tenho essa animação nesse planeta aqui. Visão, Dukes. Fala com nós. Pituca! Eu vejo. Que roupa é essa, Pituca? Visão, meu irmão. Vinte e cinco mil? Então acho que dá pra arranjar um... Porra, como? Uma macaquinho. Então, vou passar na rádio aqui, tá ligado? Não, não, não. Se passar, vai ficar esplanado, rapá. Não, eu vou chamar só o cara que mexe com isso aí, entendeu? Não, não tem ninguém lá em cima agora, não? Então, estão tudo na pista procurando esse pé grande aí, mano. Tá ligado? É, eu não sei o que significa esse tal de pé grande aí, não. É um bicho que você tem que achar ele, tá ligado? Pra você conseguir um VIP no evento, tá ligado? Ah, peguei o visão, peguei o visão. Pegou o visão. Matei. Ah, então se quiser passar um rádiozinho aí, pelo menos, pra falar com o contato da boca, tá ligado? Já ajuda. Oi? Se quiser passar um contatozinho pra falar com um rádiozinho pro contato da boca desse aí, já ajuda mesmo. Visão, vou passar. Eu sou daqui, tá ligado? Só que o Esmenar tá na pista, eu tô na contenção, entendeu? Vou dar um salve no Esmenar aqui. Ah, que fofo. Não, então, se tu mesmo quiser vender esse HKzinho aí, mano, tá ligado? Você vai comprar um mata-pombo aí só pra me defender mesmo, tá ligado? Aham. Tem uns caras aí na cidade como? Metendo louco, né? Pesando pesado, comendo namorada. Tem maluco aí que já fala. Tem cara falando que comeu minha mina aí. Porra, filho da puta. O Kuto, tá escutando? Então, o Dukes tá aqui, tá ligado? Querendo negociar aqui uma boa, entendeu? Uma boa. Aí, ó. Ele quer negociar como? Um dot alto, tá ligado? Pra nós passar um ferrinho pra ele, porque ele foi passar... Qual a live dessa mina, Kaju? Os caras gastando ainda com ele, entendeu? Demorou. Vamos te esperar aqui, Visão. É nóis. Valeu, rapaziada. É porque como? Tem uma rapaziada aí me fazendo de otário aí, eu já tô cansado dessa porra, tá ligado? É isso, é isso. Agora eu vou começar a atacar bala em todo mundo nessa porra mesmo. É isso. Qualquer maluco aí que chega, ah, não sei o que, peguei tua mina, tá ligado? Eu tô solto, tá ligado que o passado dela, o passado dela é meio obscuro, tá ligado? Ih. Aham. A gente tem que falar sobre ela, a gente tem que julgar ela. Não, não, olha só, você é livre, tá ligado? Você é livre pra ficar com quem você quiser, eu não tenho que te julgar por causa disso. Ah, meu amor. Nossa, você tão... Né, porque tu deu pra mais de 100 caras, que significa que tu tem AIDS. Não tem não, pô. Amei essa ideologia, sério. Fofa. É isso, é isso, é isso, pô. Pode ficar tranquilo, exclamação ideologia. Posso dar um beijo? Não, dá maluco na frente dos cria, pô. Vamos subir ali. Não, não, não. Quero ver se tu tá brabão mesmo, eu digo, deixa eu ver aí. Ah, é, então faz o seguinte. Mostra a xereca pela aí, pode mostrar, eu tô te autorizando. Não, eu posso dar um beijo. Não, mostra a buceta pela aí, agora não. Posso dar um beijo mesmo? Mostra a buceta pela aí, agora. Nossa, tá, olha, olha que xerecão. Não, baixa aí, baixa aí, baixa aí. Olha que xerecão. Porra, rapaz. Agora levanta, levanta logo, levanta. Paralho, menor. Levanta, porra. Levantei, minha vida, filho da puta. Só pra te ajudar, só pra te ajudar. Calma aí, calma aí. Caralho, que isso, cara? Que isso, porra, para, para, desculpa, exagerei, exagerei, exagerei. Exagerei. Viu, menor, quando você é um cara autoritário, é isso aí que é o resto, tá ligado? É isso, menor, tá portão. Portão, pô. E esse cara do revolver, ele demora muito, muito. Não tô com pressa não, tá ligado? Só na dúvida. É isso, tá a Hulk, mano. Ô, pra mostrar a buceta, não respeito não, rapaz. Mas é pra você. Pra você, maluco, aqui do lado. Eita, caralho. Me empresta, deixa aí na sua casa, rapidinho. Pra quê? Com o Jux, pra eu mostrar uma coisa pra ele. Chega aí. Faz um parceiro, faz o seguinte, meu parceiro. Jux, Jux. Faz o seguinte, não, faz o seguinte, chega aí. Ó, você fica aqui no cantinho. A gente vai conseguir fazer aquilo na casa dele. Fica aqui, Jux. Porra, por favor. Sim, para de ser assim, machista. Vou trocar uma ideia pro mano aqui. Fica na tua aí. Chega aí, ô, periquito, né? Com certeza, mano. É periquito? Pituca. Pituca, isso. Isso. Então, meu parceiro. Eu gosto de um bagulho sinistro, tá ligado? Fala no médio, fala no médio, que ela não escuta. Tô falando no médio, porra. É isso, fala, caralho, porra. Eu gosto de um bagulho sinistro, entendeu? A minha mina tá ali, tu tá vendo ali. Olha o formatinho da bunda dela, redondinho, tá ligado? Corpo ali, não sei como é que se fala. Todo durinho, deliciosa. Aham. Eu, mano, eu quero que tu coma ela na minha frente. Tá ligado? Como é que é? Eu sou cook, porra. Eu, eu, tu vai lá, eu quero, tu pode comer ela na minha frente. Ela vai te mostrar peito, ruceta, tá ligado? Pode ficar à vontade. Eu quero olhar, quero bater uma pra tu comer na minha mina, entendeu? Tu quer isso, mano? Eu tenho esses fetiches aí, tá ligado? Aham. Mas aí tem que ver se ela vai querer, tá ligado, mano? Não, então, eu vou dar um papinho nela aí. Vou dar um papo nela, marca daí. Visão, vou marcar daqui. E aí, bebê, suave? Oi, tudo bom? Então, tô ligado que tu sempre gostou desse bagulho de trizal aí. Sim. Tô te oferecendo aqui agora. Quem? Pra ele ali, pra ele te comer enquanto eu fico olhando, batendo uma zinha, tá ligado? Sempre tive esse fetiche. Tá, mas eu também tenho fetiche. Queria te pedir. Ainda mais com você grávida. Eu quero que ele democa na cabeça do neném. Não. Posso? Por favor. Eu sou cook, eu sou cook, tá ligado? Deixa ele te comer, por favor. Mas infelizmente eu não gosto de peruca, não. Eu gostaria, eu gostaria, eu gostaria muito. Por favor, deixa ele te comer. Fala pra caralho. Eu gostaria, eu gostaria muito de... De gostar de piroca, tá ligado? Pra poder curtir mais da vida. Tu não precisa gostar, é só deixar ele colocar. Infelizmente eu só consigo aproveitar 30% dela por gostar. Deixa, deixa ele te empurrar, por favor. Ai meu parceiro, quando esse cara chegar e me vender, eu vou matar aquela mina aí, depois eu te dou o corpo dela e tu faz o que tu quiser. Vai matar ela mesmo? É, tá falando pra caralho ali, mó desenrolo do caralho. Caralho mesmo. Eu vou passar ela, tá ligado? Aham. Aí depois tu faz o que tu quiser com o corpo, depois a gente pega e a gente enterra. E enterra? Isso. Visão. Mas eu não tenho nada que fazer com o corpo não, entendeu? Tenho nada que fazer com o corpo não, nós pode logo enterrar já de uma vez, entendeu? Claro que não tem. Que eu te dê essa moral aí. Claro que não tem. RS. RS. É, é. Amor, desculpa, velho. Então, eu falei ali, não, beleza, pode comer meu corpo, vontade. Eu não ia conseguir dar pra ele. Vamos só esperar o cara chegar com o revólver aí. Ah, mas eu não vou conseguir dar pra ele. Por que não? Porque agora eu só consigo dar pra você. Tem essa não, pode ficar tranquilo, pode ficar pequeno igual o meu. Ah, mas eu vou ficar travada. Não, não vai, não. Eu vou estar do lado pegando na sua mãozinha e falando, vai amor, confia. Pode ficar tranquila. Então tá bom, então. Pode, pode, chega aí, chega aí. Visão. Pituca. Então, mano, agora eu vou ver qual foi desse maluco aí. Ele tá vindo com... Foi fabricar ele, revólver? Não, não, não. Mas ele tá vindo já subindo, tá ligado? Porque os caras estão batendo o pé grande. Por os caras não me dar rolo aí. Tu tem um valor aproximado aí, pô, gastar nesse revólver? 7K. Justo. Se for um HKzinho, tá ligado? 4K. Então, vou ver a melhor forma pra tu, tá ligado? Se os menores vão fazer a boa, entendeu? Conversei com os menores certinho, falei que é uma boa, tá ligado? Já, já. Falei que tu tava como? Os caras estavam gastando tu na pista aí, entendeu? Foi se os menores fazem a boa pra tu, tá ligado? Tá pisado. Entendeu? Chega aqui, Crioca. Tá do cara bom lá. Que porra é essa peitona do meu chat aí, tá? Alan Zocca tá chegando. Sai esperando. É o Alan Zocca, Alan. O cabeça chegar aí, entendeu? Que mais que você roubar o agulho aí, entendeu? Ver se a gente faz a boa pra tu. Não, mata a maluca. Tu acha que eu vou matar ela? Tô brincando, pô. Mata ela eu não vou matar, não. Beleza, beleza. Demorou. Mas eu vou matar aquele filho da puta de roxa que era maluco lá no hospital. Pera um pouco. Nós achamos um pé grande extra. Ele está em um lugar bem alto. Preso dentro de um carro trancado. Quem será que acha? Tá de brincadeira, né? Com essa porra de pé grande. Calma aí, calma aí, calma aí. Um segundinho. Demorou. Mano, acho que eu vi um... Acho que eu vi um cara que eu conheço passando ali. Ô, fica muito com ele aí, não. Chega aí. Qual ele tá, mano? Vou doido mesmo. Qual foi, qual foi? Ó, ó. Fala, fala, fala. Qual o nome daquele maluco? Aquele otário mesmo? Calma aí, calma aí. Eu vou lembrar. Do rolo dele. É ele aí, ó. O que que tem, ele? É ele? Agora aqui não, né? Não. Não, não, não. Ah, ele me vendeu a revolver da última vez. Eu ia perguntar se tem mais um. Ah, não. É o Carioca? Eu? Então, meu parceiro. Eu tava falando com o mano aí, tá ligado? Subiu o morro aí. Tô com... Acabei de soltar o banco ali. Tô com o dinheiro. E ele disse que vocês conseguiam me vender a revolver aí. Na amizade pela história que nós já tivemos, tá ligado? Tu tá com quanto aí? Mano, tô com muito. Eu posso pagar o justo aí. Eu dou set, né? Não, um HK. Custa 20 mil, cara. Que é isso? Não, eu tenho 20. Eu tenho 20, mas esse papo que custa 20 é calmo. Tá duro, cara. Ah, porra é. Custa 20 mil. Pra tu, eu faço a 15 com 30 munição ainda, pô. Qual foi, rapaziada? Você não tá justo? É a porra. Pegar o lagar, mano. 30 munição. Tá tudo? Prochat. Tu mata 30, cara. 30 munição ainda. Os caras que tá gastando tu e tua dona aí na pista aí, ó. Vai ficar fudido. Vai mesmo. Entendeu? Mano, então se eu der 20 aí, tu me joga uma sub? Não posso. Subir não posso. Não é nem minha... Que isso, cara? Não é minha vontade, tá ligado? Não posso. 15 e uma HK, eu vou ficar enguiçado, mano. Pô, vai ficar com cinco pra levar a gata e ir no restaurante. Faz o seguinte. 13. E 500. Olha o barulhinho. 13 e 500? 13 e 500, não se fala mais nisso. Nem eu, nem tu. 14. 16. Tá bom. Fechado. 4, 3, 3 a conta. Posso buscar lá pra ele lá ou... Pega lá, pega lá, pô. 4, 3, 3 a conta. Já volto aí, Jux. Visão? Vê se caiu aí. Vou trazer seu filho aí. Tá certo. Vamos junto. Vamos junto. Vamos ficar aqui numa boada. Ela vai trazer ele. Valeu. E aí, amor? Oi, amor. Tá pensando na sua banana. Consegui, consegui. Que pôr de pensar na banana. Conseguiu. Quem que a gente vai matar? Todo mundo. Aquela japonesa lá que... Que arrumou pra tu? Todo mundo, isso. Me falaram aí que ela é chefe do dono. Chefe do dono? Isso, agora mesmo que ela vai ser passada. Nossa, que situação. Já enjoei desse negócio aqui, mano. Já usou tudo que eu tinha que fazer dela. Já passei mão aqui, já engravidei aqui. Eu quero uma faca. Vamos na nomination depois pra eu comprar? Já vi peitinho. Não vende na nomination, não. A gente que vende uma faca. Hora de pegar outra. O quê? Onde que ele vende uma faca? Você sabe? Vamos perguntar pro parceiro aí quando ele descer. Ah, não. Amor, eu já vende faca sim. Mas pensei que tava falando de... Pistola, essas porra. Não, não. Você pode ficar com a pistola. Fica com a faca, melhor. Calma aí, calma aí. Deixa eu usar essa bandadinha que eu vou te passar um negócio aqui. Calma aí. Tem tudo que eu tô com sede. Toma esse bagulho aí. Toma esse cigarrinho aí. Agora pode começar. Já tem cabelo colorido. Agora é só começar a fazer live. E sobrou uns e três no long de hoje. Tu acha que eu seria uma boa streamer se, tipo assim, eu fizesse live? Ruivinho e tal. Tem peitinho dure e tal. O que que tu acha? Com certeza, com certeza. E é da viu, né, mano? Já liga a live, mostrando a gente pra fora já. Aí, Diu, que você se escuta, né? Opa, tô sim, meu. Pode falar. Então, eu trouxe uns um bagulho aqui pra tu, tá ligado? De brinde aí também, ó. Ó. De brinde? Trouxe dois baseadinhos. É, trouxe dois baseadinhos pra você apertar com ela aí, tá ligado? Uma cocaína aí também, tá ligado? Vai ficar alerta, atividade, tá ligado? Valeu, meu mano. Mais uma bala de brinde aí, tá ligado? Mais uma bala, 31 bala. Calma aí, calma aí, calma aí. A gente não tinha negociado essa porra aí, não. 31 bala. Sua HZ. Isso, pô. Não era 30 bala? Tirei 31. Se quiser pode me devolver um aí, tepulho ou não. Pô, meu mano, dá sorte que só vou pelo baseadinho, papo reto. Oi? Dá sorte que tu salvou pelo baseadinho. Não, tranquilo, tranquilo, valeu? Tamo junto, meu rapaz. Tamo junto. O que que você acha? Olha aqui, olha aqui. Prestação, o que que você acha? Tipo assim, ó. Calma aí, calma aí, só um último. Aí, o último brinde aqui, mano. Não tem um lockpickzinho não pra adiantar, só pra não ficar... Lockpick. Só pra roubar um americano ali. Aí, meu amor. Deixou o Hulk, deixou o Hulk. Sempre é bom fazer negócio aí com você. Visão. Vamos, Ju, meu amor, coisa linda. Vamos, vamos. Tudo certo aí, valeu, valeu. É nóis. O HK é 5K, bom. Em outra boca, né? Aqui o Lula virou presidente, o dólar ficou 15 conto e o HK subiu pra 15. RP do futuro. Vambora, vambora. Vamos arrasar um carrinho de luxo ali embaixo. Pra que que eu tenho que ir? Não, tu não precisa ir, não. Se quiser, pode ir pra ir. Quer que eu fique aqui? Você vai lá resolver o teu SB, ó. Só espero que tu não saia dando pro outro cara aí, né? Você vai comer outras meninas? Ó, ó. Papo reto. Eu quero muito que tu me chame assim, quando tiver rolando uma festinha, tá ligado? Porque eu não fico muito antenado mesmo no mundo das festas, somado no mundo do trap. É que tu acordou tarde, pô. Tava rolando mais de 10 horas, entendeu? Não, então. Qualquer dia que tiver rolando aí, tu me manda uma mensagem no WhatsApp, tá ligado? Tá. Pra nós curtir juntos. Só que vamos mais adiante isso aqui, antes do rolar. Tá, tá bom. Pega um aí. Você tá apertado já. Esse aqui é de 3. Tá VJ. Ih, eu nunca usei desse. Vai lá. Eu vi 3 pra si. Pode? É, como é que usa? Tô conseguindo fumar essa merda não, essa porra aqui. Também não. Caralho. Essa porra é meio esclado, rapá. Tá com pó aqui. É se rir, essa merda. Meu, meu, meu. É essa porra no chão. Dá pra confiar em baseada de favela não. Geralmente é assim mesmo. Cheio de pó, essa porra. Finge, finge, finge. Não, joguei no chão aí. Adeus. Adeus. Beijo. Também tem um carro forte aqui, fi. Aí, esse expando o retai com a buceta aberta é muita sacanagem. Tô mandando papo reto. Que porra é essa, mano? Que que foi? Não dá nem um beijo de boa noite? Não dá nem um beijo de boa noite. Fala. Você quer me matar? Estava pensando aqui, mas vi só me despedir mesmo. Hum, entendi. Vai. Não dá nem um beijo de boa noite. Não dá nem um beijo de boa noite. Tchau, fusão. Melhor forma. Um beijinho aqui e depois nem conheço mais. Por que esse carro tá aqui jogado? Caralho, não tive a munição, mané. Botar um lockpick aqui no 4. Ainda. Meu Deus, moleque. Antes eu pensava que tinha usado o lockpick. Tipo, até ele quebrar pra poder abrir a porra do carro. É só apertar Z, cara. Ativar uma em primeiro. Burma tá em primeiro, cara. Aí, ó. Agora quero ver que vai mexer comigo nessa porra. Esse caminhão é mídia. Subiu a SV agora dando bala. Não pode pegar esse caminhão. Não pode, animal. Se eu não posso, ninguém pode nessa porra. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Foda-se. Meu Deus, meu Deus. Algum americano, filho da puta, me dá o carro. Filho de uma puta, passou direto, cara. Vai ser esse carro aqui mesmo. Foda-se. Pronto. E muito ruim, dá no clima, não. Não, não. Ganque de quem? Lil Vilicinho? Ah, não. Pode enfiar na bunda esse ganque aí. Vai tomar no coelho, Lil Vilicinho. Que porra é essa? Eu e esse Lil Vilicinho somos inimigos mortais. Beleza, rapaziada? Que viga e clara essa porra aí. Cara, que medo é esse americano. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, já vou ganhar de seu ganque. Um segundo. Só esse maluco parar de correr atrás de mim. Meu Deus. Muito obrigado, rapaziada. Tá vindo o Lil Vilicinho aí. Quem não me conhece? Sim, meu filho do Muka. Sou um dos melhores jogadores de LoL do mundo, beleza? Muito reconhecido. Fui reconhecido por anos aí por ser o menor catos do planeta. Só que com o decorrer do LoL aí, acabamos mesclando um pouco aí pro LoL pro GTA. Estamos jogando um GTAzinho RP aqui de cria, beleza? Muito obrigado, rapaziada. Tá vindo o Lil Vilicinho aí. Tamo junto, Lil Vilicinho. Ai, Vinicinho, filho da puta. Já vi tua live? Já vi tua live? Tô falando merda de meia com essa tua cara de rato do caralho, beleza? Essa cara de bolacha. Beleza, não gostei, mas vi. Ao mesmo tempo... Não, na real é só isso mesmo. Beleza? Tamo junto, Lil Vilicinho, filho da puta. Muito obrigado pelo Donete. Mais um clipe desse aqui. Eu vou ir na outra casa que eu tô ligado que tua carioca te lamber. Apenas. Só te lamber. Se é que você me entende. Pra seguir as regras aqui e não acabar. Indo pro caralho. Tamo junto, eu mando ali o Vilicinho. Donete não, pelo host. É porque o Donete tá desativado. Pô, moleque, ontem quando eu tava dormindo, do Lil Vilicinho. O Cazé deu a ideia na live do Lil Vilicinho. Queria saber que porra tava acontecendo, mas nem consegui abrir pra ver, mano. É de carro quebrado. Esse ratinho tá... Fala, Jux. Jux. Chega aqui, Jux. Não, não, não. Jux, vem cá, Jux. Vem cá, Jux. Tamo junto, Lil Vilicinho. Aí, chat. Todo mundo dando boa vida pra apesar do Lil Vilicinho aí, hein. Seja no Donete, seja aí. Tamo junto, mano. Rapaziada, fique à vontade no chat. Tamo junto, Lil Vilicinho. Tá brabo, meu parceiro. Tamo junto, meu mano. Viu que tomou bala no Twitter, hein. Acho que eu não acampanho. Pai tá ligado em tudo, rapá. Pelo amor de Deus. Oi. Aí. Quem que é, galera? Que tu tá... Que galera? Tá com o Caô. Tá com o Caô aí. Que batido. Caô? É um otário aí com o cara de rato. Tal de Lil Vilicinho. Vamos? O cara faz o que é a vida desse, cara? Não, ele faz uma live aí. Uma live horrível. Pior que é a minha, essa porra. O que é isso, cara? Como é o nome, Lil Vilicinho? Isso. Nanimo. É o teu filho? O que? Teve um cara na favela hoje lá falando que era teu filho, irmão. Ih, aí. Se tu vê, é um tal de Joãozinho aí falando que eu conheço ele. É, acho que ele é esse. Eu não conheço esse menor. Eu já falei que não conheço. Ele é surtado, mano. Cara, tu botou dentro, cara. Ele chegou lá na favela falando que era teu filho que precisava de uma arma pra se defender contra o curinho, porque ele tava andando em cima da mulher do curinho. Eita, maluco. Que boa é essa? Nem conheço esse menor, não. Aí eu falei pra ele, irmão, foda-se de quem tem até o pai, irmão. Só roleta daqui, não vendo arma, não. Pô, vendo droga. Quer comprar? O cara ficou puto e me desceu. Que porra é essa? Não, não. Qual foi? Salva meu número aí, que se qualquer coisa eu já vou dar um pd nesse filho da puta. Salva aí o meu aí, manda mensagem. Moleque, se você ficar fazendo isso, eu vou passar ele, filho. Como é que matou o cara pra sempre aqui no RP? Qual o nome? Qual o número? Carioca. 395-184. 184. Se eu quiser matar esse filho da puta pra sempre, como é que nós faz? Eu acho que pra sempre... Nem é tu que decide, não. Não sei se rola não, tá ligado? Mas, pô, tem como dar uns pipoca... Não, vai dar um jeito desse tipo, assim. Não, pra sempre não, pra sempre. Quero dizer matar o CPF dele, tá ligado? Então, tá ligado? Dá pra garantir você aí, deixa ele piar. Ele tava aí, cara, na praça aqui com o molhotom branco, mano. Já já ele aparece aí, pô. Marquesada, marquesada. É nóis, então. Valeu, valeu. Foda-se. O que é isso? Tá carente? Tá carente? Eu só comprei um hamster. Esquisito. Não, ele fala alto ainda. Acho que quero escutar ele lá da cara do caralho. Cadê meu carro? Pode estar pra fora, filho da puta. Pode estar roubando o cara do cachorro, pau no cu. Todo mundo correndo, porra! Que isso, que isso? Que isso, que isso tá loucão, caralho. Cara, não, 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 não. Pô, os caras vão te matar. Os caras vão te matar, Dixx. Sobe, 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 sobe. Corre, corre, corre. Sobe a grota lá, lá. Eu tô mobilizado. Que grota o quê, mano? Vou me deixar na entradinha ali que eu subo, pô. Não sei se tu é alemão. Alemão o quê? Tadinho, Dixx. Na real, eu não sou de lugar nenhum, nem porque eu tô falando isso. Sou da página. Calma aí, calma aí, calma aí que eu vou dar um... Cadê o teu filho, mano? Ele tava aqui, mano. Corre. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. E, filho da puta! Ô, moleque! Porra! Arromba! Eu roubo a minha moto, ele aí. Que isso, mané? Porra é essa, cara? Paralho, o asco Para, 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 para Puta Meu pirô Ai, que menor filha da puta Papo reto Era só ele acelerar e me salvar Caraca, me deixou sozinho Que se foda Qual foi esse carro aqui, era de alguém? O bagulho está todo fudido, mano Cara, esse bagulhinho aqui, está vendo? Essa engrenagem vermelha O carro quebra quando aquilo ali fica cheio Porque o último lá quebrou e estava vazio Agora eu vou passar aquela filha da puta que me matou Hum, que... não pode? Não, eu já não podia fazer muita coisa aqui, né? Olha como é que eu vou É isso aqui, né? E aí E para cedo. 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 Meu peito não é duro, não. Ah, então beleza. Meu peito é molinho. José Cliude. José Cliude. Aí você vai... Você sabe onde fica os pelados? Ah, se quiser. Posso ficar agora pra você. Não, não é caralho. Você tem que ir até os pelados. Não, eu não sei onde fica, não. Mas se eu entrar no veículo aqui, eu tenho aqui uma arma branda aqui, um lockpick. Cadê? Cadê o veículo? Calma aí, vou pegar do americano aqui. É só meu bisturi, gente. Beija ela? Que beija ela, cara? Quer me fuder mais? Porra, não é americano. Ô, rapaz, rapaz! Perdeu, passa a morte. Mentira, tava brincando, tava brincando. Aqui não, pô. Pode ficar mandando. Pode ir lá fazer essa cirurgia. Olha aquele carro ali, ó. Bora, Juqueira. Bora, Juqueira, porra. Entra no carro, Juqueira. Bora, rapaz. Que tu quer tá mole, Juqueira. Calma aí, rapaz. Tô tentando achar do americano aqui. Bora, Juques. Bora, Juques. Que bora aqui que é essa... Nossa, bora não. Ali é um panto, ó. Um panto. Vamos cometer o custo de entrar, Juques. Pô, o panto, o panto marrom é foda, mano. Parece o Lido. Vai entrar, vai entrar no afelo da puta. E entra aí, Juques. Ó, vou matar aí, ó. Calma aí. Eu não entro em carro com esse filho da puta aí, desse... Marcou pra você? Como é que essa porra não tá abrindo? Acho que marcou, marcou. Marcou? Marcou, marcou. Muito obrigado, meu amor. Vai lá sozinho, hein. Tem que ser agora. Vai começar agora lá. Tá, quando tiver... Quando tu tiver precisando de um namorado aí, tu quiser um cara mais... Ah, eu lá preciso de namorado, eu só iria. Então foda-se também. Feia pra caralho. Tem cara de quem pega a mina feia. Caralho, onde ela marcou? Que porra é essa? Puta que pariu. Pra ir pra lá de Fanta, é mais fácil pegar e ir andando pra Bahia, pô. É festa mesmo, cara? É desova? Vai, eu não sei que porra é essa de pelados, não. Alguém explica. Ainda bem que eu tô... Ainda bem que vocês lembraram do cinto, hein. Ah, não. Mano, puta que me pariu, cara. Ah, é um evento? Naquizada. Espero que vocês lembrem o nome dela, porque eu não lembro não. Ah, justi o teclado de peitinho duro. Eu lembrei. Roubar essa porra aqui mesmo. Tu vai morrer? Cê acha mesmo que é a Kaju? Parei isso com a gente. Kaju não. Dos dois quilômetros de peitinho duro. Aí, esse carro é bem melhor, moleque. Porra. Fanta é muito ruim, mano. Por isso que eu falo... Por isso que era gente normal. Preciso arranjar um dinheirinho, mano. Pra tornar o Phantom o Little Plus, tá ligado? Se eu boto um aerofólio, um motor naquele carro, filho. É o carro da fuga, esquece. Mas, pô, como é que eu vou juntar 250 mil, mano? Consegui 20 mil vazando o nude da mina pro parceiro. Caralho! Caralho! Que porra é essa? Botei o cinto. Tá maluco? Bora. Carrozinho mídia. Cintaralho foi posto. Mano, é que eu nunca vim pra esse lado do mapa jogando GTA, mano. E é que tem gente aqui nessa porra, mano. Caralho! Tem gente que anda pelo mapa todo. Vai tomar no cu. Pelo mapa não, mano. Pela cidade. Como é que pode? Uh! E você, telespectador, que está esperando o nosso subscribe, você quer usar uma das milhares de vantagens nessa stream? Você quer ser sub? Você quer ir no churrascão dos crias? Você quer perder o cabaço com 8 anos de idade? Exatamente, amigão. Apenas dando sub nessa stream. Mas, por enquanto, estamos sem ainda, beleza? Rapaz, galera, que tem sub é porque renovou. Guarda o seu dinheiro, guarda o seu praia. E você que tem sub no Casemiro, vai esperar daqui a 3 dias. Graças a Deus. Não renove. Não renove. Ligue agora o cartão do seu pai para o banco e cancele todas as suas inscrições que, em breve, teremos o subscribe aqui na live, eu acho. Eu acho. E você poderá subir na melhor live do mundo e aderir das maiores vantagens do universo. Né? Como... Não vou ficar falando que estou cansado. Todas as outras que vocês já estão cansados de conhecer. Porque o carro não acelera, mano. Do nada. Do nada. E, caralho. Trabalho dando mil anos todos os dias por 10 reais. Te mando um donate e você nem dá uma moral. Belo FDP. Que é isso? Que é isso? Que é isso, mano, Thaleson? Era só você quitar seu resto de aborto, seu acéfalo. Muito burro, mané. Literalmente mais burro. Caramba, Alisson. Muito Thaleson. Muito obrigado, Thaleson, pelo donate incrível e carinhoso, mano. Tamo junto demais, cara. Sempre bom receber donates excelentes, assim como o seu. Beleza? Tamo junto novamente. Muito obrigado, Leo Vinicinho, pelo gank. Quem ainda tá aí do Leo Vinicinho, espero que todos se fotam muito. Tamo junto, rapaziada. Amo cada um de vocês. Ô, rapaz. Já falei que spam tem hora. Spam tem hora. Mayumi botou na live. Beleza, spam de cachorro. Mas agora não tá acontecendo porra nenhuma. Tá mandando um spam chinês. Japonês. Ô... Cadê esse cachorro, filho da puta? Deu sorte, deu sorte. Vai pro evento, cara. Relaxou, rapaz. Relaxou. Era um cachorro, porra. Tô pertinho, eu acho, já. Caralho, moleque. Essa porra nevando aqui, filho. Admito que subam os gráficos. Ô. E, rapaziada, ele tá perguntando na descrição da live aí, ó. Eita. Que merda é essa, moleque? Palco de mochila ali. Vai ser ajeitada assim que voltar o verificado, beleza? Porque não tem porque eu ajeitar tudo aí e botar as vantagens de subir a porra toda bonitinha agora, porque não temos ainda, né? Então, por enquanto, vou ficar apenas ligando aqui. A live aí, então, exclamação PC, né? Tá bugado, tem uma parada bugada aí. Beleza? Comprou a carteira, moquinha? Toda vez que entra em um carro, ele põe o cinto. Nem pra esquecer o cinto na V-real. Caralho, viado. Caralho, nunca vou se jogando RP. É assustador e o pior de tudo é que não consigo parar de ver. Vai te tomar no cu, mas muito obrigado. Tamo junto, mano, Bruninho. Muito obrigado pelo Dorit. Eu acho que eu jogo bem, cara. Só tenho que melhorar um pouco a trocação, tá ligado? Nada que cinco horas jogando PVP não... Eita, não melhore. Botei o cinto, caralho. Pô, mano, é impossível lembrar de botar o cinto toda hora que eu entro nessa merda. Pô, cara, tô começando a ficar irritado. E se eu chegar no fim do evento? Como é que eu vou saber se essa porra já acabou ou não? Que porra é? Ô! Vambora! Dirigir na neve fica complicado, mas não consegue. Se eu perder esse carro, eu tô muito fodido. Salve, Mumu. Poderia mandar um salve para o Jota e o Bomfiri, melhor Z do Brasil, TMJ, Mumu, menor que três. Salve pro Jota e pro meu mano. Bom fire aí. Tamo junto, meu mano. É nóis. Salve pro melhor Z do Brasil aí. Tamo junto. Manda salve pro Dudu cabeça de nós todos e manda ele parar de nos afundar com o Silas cansado dele. Aí tu tá querendo um salve grande pra caralho. Vai tomar! Vai tomar no cinto, Dudu cabeça de nós todos, filho da puta! Para de afundar ranca de coisas tão Silas cansado! Pronto. Nesse final pausado é pra você poder cortar perfeitamente no clipe do início e no começo pra poder ficar um salve perfeito. Visão, meu mano! Bom dia. Bom dia. Nome? Jux. Jux. Você tá com quem? Quem é o ganhador? Mano, então, eu vi a indicação que ela disse pra falar da Justice Crew de peitinho duro. Maravilha. Ela indicou e disse que era só aparecer aqui e falar isso. Uma hora dirigindo já, pelo amor de Deus. Positivo. Júzio Clídeo, na verdade. Aguarda lá em cima com o resto da rapaziada sentada lá nos bancos e eu vou falar pra vocês lá, tá? Beleza. Eita! Ah, não. Se for, vai esperar duas horas aqui, filho. Eu vou me matar e vou morrer e vou dar barra de gel pra ser lá no hospital. Cara, eu já vi vários times já, mano. Ó, time daí. Ó, time aí. Opa, patrão. Visão, Cabaços. Rapaz, chegou. Cabaço, olha o teu cabelo, Sandy Boquete. Cabelo, cara. Olha o Thor. Olha o Thor. Puxa aí, porra. Tá bom. Isso aqui faz estrago, rapaz. Puxa logo da culpa, tu. Se tu é corajoso, então tu vai com aqueles caras ali lá no canto lá. Tá vendo lá? Pra te dar um soco nele, eu duvido. Naquele americano lá atrás. Claro, claro. Peladão, peladão, Jux. Peladão. Peladão, peladão. Peladão, peladão. Peladão, peladão. 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 Eu estou, Peladão. Eu estou com a tua cara, eu acho. Aí, tamo vindo te chamar ali, ó. Moço, ele já te dando trava agora. Meu Deus. Aí, se prepara já, ó. Valeu, valeu, Jux. Vamos lá. Estou intacto, rapaziada. Tinha que ter um lugarzinho pra mudar de cabelo. Sim. Volta, burro! Colocar a corda no pescoço de vocês aí. Fica de que faz, realmente, na perna. Saiba, meu mano, o Wingo aí, cara. Saudade daquela é meia gostosa, mano. Aquela breguinha de peru. Tamo junto, meu mano. Tiago, mas que eu sei. Obrigado pro Donit. É o Croma que isso aí, pô. Só que dá errado. O Thiago vai ter que puxar o teu com o urso, mané. Que porra é essa, irmão? Meu Deus! Será o seu irmão da salve, Caô? Ai, vai ficar bem claro, hein? Cara, vai puxar o teu com o urso. Vou dar dois portos aqui pra iniciar a brincadeira, hein? Aí. Eita! Eu bem que roubei o pé grande daquele velho lá no hospital. Mano, você fala que não pode, tá vendo, hein? Roubaram mesmo lá no hospital. Estava liberado. Quem quer conhecer do aí? Essa porra aí vai ficar três horas pra começar ou é rapidinho? Acabei de chegar, irmão. E quem perguntou isso? Não sei, mano. Não sei quanto vai demorar, cara. Tá, tá. Agora sim, muito obrigado aí. De nada, velho. Filha da puta. Pegar no recheio aqui, irmão. Quem pegar no recheio? Foda-se, vou falar com o Bob Marley. Visão. Fala, filho. Só uma dúvida aqui de um participante honesto. É... Aproximadamente aí, quantos minutos, assim, pra começar as cinco horas? Daqui a pouquinho. Só falta um pessoalzinho chegar, acho que mais de dois ou três e a gente já vai começar. Não vai demorar muito. Beleza, é nóis. Muito obrigado. Nóis. Aí, Jux. Gostei do corte de cabelo. Valeu, mano. Valeu. Mas tô pensando em mudar. Tô feio pra caralho. Tô pensando no Rakim. Foi bela não, mano. Foi bela não, mano. O que que tem? É errado. É errado. Pede kit. Se mataram, serão manda 2K. E aí, Jarmeladas. Tu manda os 2K primeiro. Beleza? Parceiro, se tu mandar 2K, eu pego o jet que ele atropelo todo mundo ali. Cala. Cala, é demais. Último, por favor, se não for muito incómodo. Hum. Do outro lado, tem gente trabalhando, a gente ajudando a organizar. Algum desses pessoal aí passa um kitzinho? Como assim, kitzinho? Um kit médico. Esse peidar aqui, eu morro. Faz o seguinte. Pede pro... Sabe qual é o Douglas? Conheço. Pede pra ele botar um bagulho aí no teu braço, que ele bota. Pô, meu deus, me fala que tão tudo bem então, hein. Ou com a rua, vai lá. Aham. É nóis. Pode falar. Qual foi, qual foi? Quem aqui se chama Douglas? Eu não quero não, eu quero não, patrão. Ah, eu não. Oh, Douglas, filho da puta. Douglas! Vamos saber, vamos saber. Ainda não tá pronto, caralho. Douglas! Não, ele vai fazer sim, patrão. Ele vai fazer sim, patrão. Eu tô falando sério. Douglas, se pronuncia agora! Quem se chama Douglas? Eu não vou, cara. Eu não vou. Eu não vou, cara. Eu tô falando sério. Cara, não dá, mano. Vai, Jamel. Vai, Jamel. Vamos dar, mano. Não, cara. Eu tô falando, cadê a porra do Douglas? Eu aqui, cara. Aqui foi? Tá, cadê tu? Se tu for comigo, eu vou, do rodo. O que que tu quer? Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. O que que tu quer, caralho? O Bob Marley ali falou pra me passar um kit médicozinho que tava todas as armas, cara. Caralho, patrão, botar uma faixa no meu braço. Fazer, fazer. Relaxa. Muito obrigado. Vamos fazer dois, fila. Eu sou o rapaz. Vai. Trova da grossa e bate na DP. Vem, tá aí, core. Pode ir se fuder. Se bater de frente, vocês vão morrer. É o mano, Jamel no proceder. Caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Caralho, Jamel no... Jamel no... Jamel no... Caralho, Jamel no... Um, 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 um... Ano, um, um, um... Anya, sou Jamel no... Bem Street, porra. Bem Street, porra. Aí, vou fazer duas filas. Caralho, mano. Fiquei nem boco, fiquei tímido. Rapaziada. Hã? Faz duas filas aí, duas filas aí, uma pro kit de reparo e uma pra... Vai fazer fila, eu sou o primeiro, f***s. Fechou? Fechou. Sai, sai da frente, sai da frente. Duas filas, p****. Cada hora... Duas filas, rapaz. Você faz o primeiro, depois separa. Sai da frente, rapaz. Caralho. Sai da frente, rapaz. Sai da frente, rapaz. Guarda isso, Ju. Guarda isso, rapaz. Vem todo mundo aqui, vem todo mundo aqui, vem todo mundo aqui. Vem todo mundo aqui, vem todo mundo aqui. Atado o Biscotinho, atado o Biscotinho, rapaz. Fechou? Caralho, Ju. Tu segue o cu, caralho. Fica quieto, Ju. Fica quieto, Ju. Vou te melhorar aí. Fila do que? Fila do pau. Fila do pau. Fila pra dar bunda. Fila pra dar bunda. Ah, qual é, Queijinho? Vai ver se tem roscão aí, Queijinho? Queijinho que tá atendendo na fila. Vai dar o Biscotinho pra mim. Ai, fala dele. Boa dia, Ju. Agora é o que eu preciso, preciso de mais munição. Vai, Ju. Cadê o Douglas, Ju. É onde? Tu não me deu porra nenhuma. É o que eu sou de boquete. Tu tá bom, cara. Tu tá bom também, Douglas. Tu tá bom também. É o que é esse aqui. Pensei que era kit médico, mano. O cara mexeu a mão no meu saco ali. Vai, Queijo. Vai chegando. Ah, eu conheço essa mina aqui. O mamão é o caralho, que é o que é de gerente. O caralho, o caralho. Quem tá bem não precisa. Bravo. Ah, os kits aqui. Cadê os kits? Caralho, aquele cara da praça. Que é parado pra ganhar dinheiro em casa. O que é o Steven Seagull? Eu tô com um só. Só, acho. Essa daqui. Essa daqui é a saúde. Essa daqui é só, moça. Pô, eu só não tenho colete. Colete, querido. Não tenho colete, não. Ele pegou dois. Agora eu peguei dois. Tem que ser dois pra cada, não? Aê, ô, que a gente? Chega aí. Oi, mano, Ju. Segura aí. Segura aí. Segura, o que que é? Manda aí, o que que é? Pegar o carro? E aí? Aê, além de diabetes agora tomou... Eu vou botar na minha barriga, pô. Além de diabetes agora tomou ar de câncer. Ô, irmão, eu já tô... Que isso? A gente se vê é coisa ruim. Tá esperando aqui? É o quê? A gente se vê é coisa ruim, pô. Você tem um ponto, mas aí dependendo aí, né? Moleque, até todo mundo pegar essa chave e demorar aí. Pronto. Puta merda. Certo. Por que alguém tem meta agora? Não, não. Isso eu já fiz uma vez. To ligado dos caras... Tem uma rixa aí. Não sei se é rixa ou você não pode falar de loud ou não sei mais. Ah, não, vou. É fluxo, né? Alguma porra assim. Tá de boa, little. Pode vocês dois por livrar filho, little. Tá de boa, tá de boa. Todo mundo lá pro banco, por favor com como tu pegar nas coisas. Quero meta também, quero meta também. Que caralho, meta? Eu não peguei não. Qual foi? Era pra pegar a meta também? Eu quero, eu quero a meta. Quem vai responder nessa porra não? Eu tô na fila daqui. Beija ela, ela tá demais. Eu tô pegando com ela aí o kit. Senta no banco todo mundo de volta, por favor. Fala alto, mano. Eu tô falando muito alto, não tá vendo? Eu tenho que falar médio. No jogo tá baixo, mano. Acho que o microfone tá errado. Porque na live tá alto pra caralho no jogo. No jogo tá baixo. Áudio, bate-papo. Pô menor, tava com o bagulho em porra. Tava com o maior... Antes de sair de cá, tava com o maior pocotão de bolacha no meio das pernas. Qual foi? Acho que zoou a bolacha, mano. Era pra pegar a meta também, mano? Só o kit. Só o kit. Valeu, mano. Valeu, mano. O bom que ele é bom. Tá bem friozinho, né? Rapaziada, pega o qual? Vou pegar o primeiro, que eu não sou bobo. Mas é estranho ter ninguém montado nisso aqui, não? Aumenta no TS. O complexo não usa TS, não, mano. Nem aqueles servos merdas lá, não, que mandam as pessoas permanentes. Porra. Exatamente, cidade bela. Exatamente, cidade bela. Filha da puta. Bargulho aí, tô vendo que eu vou ficar no meio do... A desgraça ali do meu gelo, ninguém vai me ver. Pô, vou ficar paradinho aqui, né? Eles ficam falando que eu sou hiperativo. Papai Noel aqui, tu vai ver, vai dar cabeleira em todo mundo. Que merda. Pai, o Papai Noel se fudeu, pô. Foi você, né? Pode falar que foi você, né? Eu que derrubei ele. Vou sentar com vocês aqui que eu não costumo ter muito amigo não, tá ligado? Pô, na moral, mano, na moral, eu tava mó felizão. Falei, ixi, mano, peguei, peguei. E o pior é que tu tava em todas, né? Fiquei todo travado, mano. Fiquei todo travado, até as minas de um lanço. A do porta-mala foi a mais, na moral. Pulei de porta-mala em porta-mala. Para, bicho, rato do caralho. Eu tava desabuado. Mentira. Não consigo ficar parado, não. Vamos começar, senta todo mundo aqui, por favor. Eu queria roubar meu carro que entrar no meu quarto. Senta todo mundo aí, faz silêncio aí, por favor. Vamos começar, pra não demorar muito. Pulei de porta-mala de carro. Caralho, meu. Ah, o maluco aí, pulei de porta-mala errado, já pulei, entrei no outro. Quem já participou da corrida do carro, ele levanta a mão. Eu já fiz uma vez. Caralho, eu fico. Eu não vou explicar de novo. Se vocês não prestaram atenção, vai ficar por isso mesmo. Fechou? Muquinha? Por favor, mande um chat parar com os fãs de hentai. Já estou desidratado. De tanta poeta. É, pra quem achou, pra quem foi convidado, seja muito bem-vindo. O bagulho é o seguinte. Vai ser uma corrida de snowmobile, que fala, né? Só pôr essa morte da neve aí. É, primeiro lugar vai ganhar um VIP platina. Ui! Segundo lugar vai ganhar um VIP ouro. Terceiro VIP prata. Grita, ai, o nome dele, Lúcio do Santos Lima. Eu não lembro agora os números que são. É, o terceiro lugar vai ganhar cinquenta mil. Quarto lugar, trinta. E o quinto lugar, dez mil. Alguma dúvida até aqui? Não. Não. Maravilha. Os três primeiros vão ganhar. Quem é o Lúcio dos Santos Lima? O quarto, quinto e sexto ganha dinheiro. Ah, então é até o fim. É, a corrida vai acabar num lugar perto da garagem, então vocês podem ficar despreocupados com o carro de vocês, que vocês vão conseguir pegar os carros depois. Se vocês quiserem sair com a motinha aquática, não está permitido. A motinha aquática é pra ficar no último local lá, fechou? Não é pra sair com a moto, quem sair com a moto vai tomar um tapão. Tá, entendi. A maioria aqui já conhece como é que é o meu tapão, né? Não, eu não conheço não. Coisa boa. Lúcio dos Santos Lima. Lúcio dos Santos Lima. Lúcio dos Santos Lima. É, não é pra sair com a motinha, só vou pedir pra vocês deixarem ela no final da corrida mesmo. Muito boa sorte pra todo mundo. É, vai acontecer de duas etapas, calma. Porra de nome, cara, quem se chama Lúcio? A primeira etapa é o seguinte, só um minuto, que talvez o que eu vou falar possa ser só dúvida. A primeira etapa é o seguinte, o primeiro gol vai daqui, quando eu der o gol daqui, vocês vão correr pra subir na moto de vocês. Não é pra andar com a porra da moto. Se andar, tá desclassificado. Maravilha? Vai ficar, vai todo mundo correr pra pegar a melhor posição, etc, blá blá blá. Vai ficar paradinho nas motos. Aí vão aguardar o segundo gol. Agora eu vi esses dois tirando já de que é Lúcio dos Santos. Vocês são doentes, cara. Vocês vão pegar a corrida, tá ligado? Que é pra onde vai dar pra, enfim, o GPS vai guiar vocês. Porra de Lúcio dos Santos, cara. Quando você começar, não esquece o cinto. Nunca confiamos em você, barra, barra, inversa, barra, barra, inversa.